O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara no dia a dia, queremos nos perguntar, você já elogiou alguém hoje? Quem foi a última pessoa que você elogiou? Você já foi elogiado? São Francisco faz um belo elogio a Frei Bernardo. O primeiro irmão que o Senhor me deu foi Frei Bernardo, e foi quem por primeiro iniciou e cumpriu plenamente a perfeição do Santo Evangelho, distribuindo todos os seus bens aos pobres. Por causa disto e por causa de muitas outras prerrogativas, tenho por obrigação amá-lo mais do que a qualquer outro irmão de toda a religião. Por isso, quero e ordeno. E igualmente os outros ministros provinciais e os irmãos de toda a religião o tenham em meu lugar. É o elogio a uma pessoa que faz mudança de vida e segue rigorosamente o Evangelho. Dar o primeiro passo, reconhecer quem fez a diferença em sua vida, agradecer com o coração nos coloca no agrado de Deus. São Francisco de Assis nos ensina a sermos gratos com as pessoas de bem e que sempre estiveram ao nosso lado. Com gratidão ao Deus, rezemos pelos jovens de nossas comunidades que estão abertos para ouvir e se decidir no serviço especial do anúncio da Boa Nova. Domingo passado, ordenamos quatro jovens diáconos. Os nossos jovens estão dizendo sim. Por isso, rezemos juntos a oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar. Com generosidade e vigor, a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo, despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.